Olá, está começando mais um TVR News. A semana começa com inscrições abertas para mais de 95 concursos públicos em todo o país, sendo 14 mil vagas em cargos em todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva. Os concursos serão realizados em várias cidades. As datas e horários das provas ainda serão divulgadas. A Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar que suspende a cobrança extra pelo despacho de bagagem que entraria em vigor na última terça-feira sob a alegação de que a cobrança contraria o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição, já que os consumidores perderiam o direito adquirido. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informou que ainda não foi notificada sobre a decisão. Este foi o TVR News com Gregório Garcia. Até a próxima.